a criança brincando de que? o que você fez? tá legal? tá ruim o jogador? é minha filha é esse colegador de quem? é muito divertido de quem é esse colegador? é muito divertido de quem é esse colegador? a Luna quem fez? você eita acabou? acabou quem gostar curte dê um like é like ou like aí é que? é que? é que? é que?